Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trouxe um ponto lindíssimo pra fazermos juntas. Eu sou Mari Trentini, sou artesã, professora de tricô e este é o canal Decorarte. A minha sugestão pra esse ponto é você trabalhar o maxi casaco com ele, podendo trabalhar somente as mangas com esse ponto ou a peça inteira. Você gostaria de profissionalizar o teu trabalho e ter uma renda através dessa arte? Então, venha participar do meu curso online o TricôPassoApasso.com Eu preparei esse curso com uma sequência de aulas em que eu te ensino, desde o básico até o avançado. Mesmo que você não conheça nada do tricô, você vai conseguir acompanhar todas as aulas com facilidade. E se você já é um profissional na área, você vai poder aprimorar ainda mais os seus conhecimentos. Tem vídeos com várias técnicas, inclusive as muito usadas no tricô russo, Vídeos com peças, em cada uma das peças, uma técnica diferente que você vai poder aplicar em vários dos seus trabalhos. E tem vídeos específicos, bem detalhados, com dicas de arremates e acabamentos que são fundamentais pro teu trabalho ficar bem profissional e bem valorizado. Você também vai poder estar sempre em contato comigo e com os outros alunos do curso através do grupo do WhatsApp do curso. É um grupo exclusivo pros alunos do curso, onde eu mesma vou estar te assessorando, tirando tuas dúvidas, te ajudando nos teus trabalhos. E além de todo o conteúdo, estou sempre preparando novas aulas com mais aprendizado pra você. Logo abaixo, vou deixar o link do tricôpassoapasso.com Se inscreva hoje mesmo e tenha acesso a todo esse conteúdo. Mais do que um aprendizado, você vai estar adquirindo uma profissão. E agora, vamos tricotar! Esse ponto, ele pode ser trabalhado com qualquer quantidade de pontos. Pra minha amostra, eu vou colocar dez pontos na agulha. Coloquei dois, três, quatro. Primeira carreira, fazemos toda em ponto meia. Segunda carreira, toda em tricô. Terceira carreira, toda em ponto meia. Quarta carreira, toda em tricô. Quinta carreira, começamos com os pontos de borda. Vamos aumentar um ponto, passa lá pra frente, na laçada do ponto anterior, faz uma laçadinha e fazemos um ponto. E um ponto meia. E começamos as nossas repetições. Laçada em meia, um ponto meia. E vamos seguir assim até final da carreira. Sexta carreira, fazemos toda em ponto meia. Na laçada, pegamos pelo fio de baixo, pro ponto não ficar aberto. E vamos seguir assim até o final da carreira. Sétima carreira. Fazemos um ponto meia, um meia duplo. Pegamos o meia ao inverso. No ponto dessa carreira, vamos pegar pelo meio do ponto da carreira anterior. E vamos repetir essa sequência até chegar aos pontos de borda. E repetindo a sequência, um ponto meia, um meia duplo. Final da carreira, fazemos dois pontos meia. Um, dois. E vamos repetir a sétima carreira, mais vinte e duas vezes. Feito as repetições, fica assim o nosso ponto. No direito, e assim, no avesso. Estamos aqui com um total de vinte e nove carreiras. Vamos fazer trigésima carreira. Começamos as nossas repetições. Vamos fazer dois pontos juntos em tricô. E vamos seguir assim até o final da carreira. Repetindo, dois pontos juntos em tricô. Vou seguir sempre dessa forma até o final da carreira. E essa é a sequência completa do ponto. A partir daqui, vamos repetir da primeira à trigésima carreira. Repetindo a sequência, o nosso ponto fica assim. Direito do trabalho. E dessa forma, no avesso do trabalho. Essa foi a minha sugestão de hoje. Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha. Para que esse vídeo seja divulgado e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo. E se você é novo por aqui, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho. Para estar sempre informado das novidades. E me acompanhe também nas redes sociais. Logo abaixo, vou deixar o link das minhas páginas. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí